Por trás da imagem de marido perfeito, Sérgio leva uma vida dupla. Tem o melhor marido do mundo. Ah, muito obrigada. Julieta cansou de esconder o que sente. O Sérgio é o homem da minha vida. E está disposta a destruir um casamento de 30 anos. Está na hora de caírem as máscaras. Esse casamento vai acabar. Ou não me chamo Julieta Lu. Quantos perfumes tem o corpo do seu marido? Alice, que nunca suspeitou de nada. Eu preciso que me escute. Você quer que eu te escute? Por favor. Como eu pude ter me enganado com vocês? Meu amor, meu amor. Depois do flagrante, surgem as dúvidas. Como foi que ela encontrou a gente? Foi você. Eu bancando um imbecil pensando que o Sérgio era o homem perfeito. Homem e perfeito não cabem na mesma frase. Você tem que se interessar pelos detalhes. Acabamos de completar três anos juntos. Três anos. E as respostas são devastadoras. Tudo que eu quero é consertar esse desastre. Manter as aparências. Ou viver uma nova vida. Dona Alice, a senhora está bem. Dona Alice. Ah, ele é o novo jornalista. Martin Guerra. Me lembrei do seu sobrenome. E você se conhece? Ih, esse gatinho. De onde você saiu? Você não se envolve em problemas com Sérgio Carranza. É a pior ideia da sua vida, viu? Ele é realmente uma mulher especial. Eu posso saber o que me torna tão especial? A senhora tem uma coisa muito diferente de todas as mulheres que eu conheci. Eu acho que nunca é tarde para mudarmos as coisas que não gostamos em nossas vidas. Não acho? No momento mais difícil, é preciso encontrar forças para ajudar os filhos que enfrentam suas próprias batalhas. Estão te acusando de ter assassinado Simão Guerra. Não, isso é loucura, doutora. Iara, uma jovem advogada, está dividida entre o noivo... Quer se casar comigo? ...e um homem suspeito de ter cometido um crime. Nada do que estão me acusando é verdade. Eu vou tirar você daqui, Paulo. Gonçalo, estuda medicina por obrigação para agradar ao pai. Não sei o que quero fazer do resto da minha vida, mas o que eu sei que não tem a ver com medicina. Buscando encontrar seu caminho, acaba se apaixonando por Fernanda. Muito romântico. A melhor amiga de sua mãe. Ah, ele tem namorada. Bom, que eu saiba, não. Ele é como eu, é romântico, acha que o amor é lindo, especial e duvido muito que ele tenha uma garota qualquer. Miranda, a caçula, aguenta em silêncio toda a perseguição que sofre na escola. Perdão de todo o coração por não ser a filha perfeita na sua família perfeita. Mas Sérgio não vai desistir de seus objetivos. Você faria a honra de se casar pela segunda vez comigo? Nesta segunda, nas novelas da noite... Quero perder minha família? Nem a minha casa? Não posso? Você não quer perder absolutamente nada, não é? Você quer a matriz, as filiais? Sua carreira está em jogo. Sinustation. Sinustation.